O esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver Desde maio 1905 Dia de Vila em que Guilherme e Piaquino Reunindo Recife, ardentes seguidores Um bom desta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão Vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver São gerações e corações fazendo a história São campeões e emoções descendo a glória Do bravo leão da ilha Esporte, obsessão Que traz bater mais forte o coração Torcida mais fiel não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver Música 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 Música